hoje pessoal vou levar vocês para conhecer um pouco a Bica do Ipu fica aí no Ceará, vamos lá galera ao chegar no local nos deparamos aí com a barraca rapaz vendendo milho, tive que parar e comprar uma espiga de milho para poder ir comendo, o local estava um pouco meio abandonado não sei porque devido às obras que estavam acontecendo também no local achei um local um pouco deserto e quase nenhuma informação espero que outros anos voltar aí esteja melhor até mesmo para poder comprar algo que não tinha nada aberto no local, somente o rapaz aí do milho Bica do Ipu fica aí na próxima serra da Ibiapaba no Ceará, cidade de Ipu Bica do Ipu, amém tem uma queda de água de 120 metros de altura e é conhecida aí como o velho de noiva que fica a água aí jorrando, muitas pessoas visitam, muitos turistas e moradores também se banham nessas águas vamos achar para vocês a bica do Ipu, a bica do Ipu é um rio do nome e é um rio do nome Música Música Meu agradecimento a Deus por ter me dado essa oportunidade de conhecer a Bica do Ipú E os meus familiares que foram comigo aí nesse passeio Grande abraço com meu amigo Daniel da Apicultura Grande abraço meu irmão, sucesso cada vez mais Música 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 Aqui é seu amigo Ivan Maroca Já peço para você se inscrever, deixar seu like e curtir Salinas Imajai da Bica do Ipú, no Ceará Música